Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não nos satisfazem. Mas realmente temos que saber por onde começar um novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polêmicas de cunho religioso ou ideológico. Sem bandeiras partidárias ou subjetividade. Vamos todos levantar causas de cunho moral que são não em mente aceita. E vamos levantar poucas por hora para que não se dispersem. Chamaremos elas de as 5 causas. As 5 causas são. 1. Não há PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime de nome. 5. Fim do fórum privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. 5. Repitam, alatem, gritem, retweetem, compartilhem, baixem o vídeo e postem em suas contas para que não seja retirado do ar. 5. Verás que o filho teu não foge a nu. 6. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.